Ele foi expulso em Gadara Porque ele não era bem-vindo Em Marcos capítulo 5, versículo 15 Quando ele liberta o endemoniado gadareno Seis mil demônios saíram de um homem Entraram nos porcos Jesus está lá feliz com um homem que andava correntado e se feria todo Conversando com ele, o homem quer ir com Jesus Jesus está dizendo, vai para os teus e mostra as maravilhas que Deus te fez E foram ter com Jesus depois da libertação E viram o endemoniado O que tiver a legião assentado Vestido e em perfeito juízo E temeram O homem que não sentava Não havia cadeias que podiam amarrar Amarravam ele com corrente Ele partia Pensa dois mil anos atrás O tipo de corrente que ele quebrava Agora encontra um homem que se feria Que se alimentava De fim de seras humanas O cardápio dele era no cemitério Abria as covas e se alimentava de pessoas mortas As pessoas chegam e encontram ele perto de Jesus Olha o endemoniado como é que ele estava Sentado Vestido E em perfeito juízo Você que essa hora já estaria muito louco Muito louco 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 Já estaria muito louco Desde o dia 23 Hoje domingo Estás aqui sentado Vestido E em perfeito juízo Aplausos 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 Aplausos